Aí ó, dentro da casa Ó a bichinha A cabeça dela Ó Ô animal bonito Ó, querendo sair Tá soltando Aí ó, ó Castelo, saia de perto Ó, cabeça triangular Venenosa que solta Agora que cobra é essa? Diga aí, hein? Não, ó Ó Eita, tá parecendo Seguindo a lata Aí vai soltar ela aí, ó Tava dentro de casa, aí tem que Soltar na natureza Esse bichinho aí Ó Cuidado aí, Theo Ó a força Cuidado, Theo É, ela dá muito Tá, Theo, cuidado aí Aí, acabou Aí Era querendo sair Vamos já soltar você Pronto Já vai soltar você Pronto